Empleado na ideia e um dia mais, a basear com o ministro Charles Cooper para a claridade de uma última acção contra a companhia de afixão. Empleado na ideia com o ministro, mas terá algo contra a companhia de afixão aqui. A companhia está bem, para chegar e colocar um nubia escuro, sem nenhum motivo para quem manda, quem está papiando, não pode estar papiando de uma pessoa latina. Exato, algo, um favor que tem que fazer, outra companhia está papiando e não está bom. E o que ele disse anoche, não está mandando muito, o senhor Ramiz, o senhor Ramiz está grande, para defender sua casa, não? Com o Humber, com o Humber. Não é nada, 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 não é nada. O assunto de segurança, investigador 2. E o que ele disse, ele está usando parâmetros para manter ele na rádio. Com o Dorco, a cifra não está bom, a companhia tem menos 100, consequentemente vai espalhar para a peça, então é 613, segurança tem um perigo. Então ele tem um bom vermelho para recuperar sua maneira de pensar e vai arrancar no aeroporto, e olha quantos aviões de Santana tem, de vizinha. De nosso hangar, não tem nenhum aviões de turta volando. E tem de segurança, não é para a peça mesmo, não é? Então, o corpo dele, para você render isso, o corpo dele não está aí, não é nada, não é nada, mas para você render isso também, o corpo dele não está em vizinha também. O corpo dele está meio doido de vizinha. Então, não tem coisas, não tem que ser relevante, coisas vamos na área, dar a nome. Mas a mesma coisa que eu faço é que temos mal she decidiamento, como um corpo gegebenes que eu não estou com ele. O corpo dele não está em vizinha também, mas a GOD não está em vizinha, então a vida da Stonehouse. A vida dele não está em uma cruzinha, mas a saúde é para evitar de segurança. Se você não tiver nenhuma resposta, a que medida você vai ter? Nós o que é exigido, Sr. Cooper, para ter três pontos, não é que está a Hammari Bajé. Seguridade. Ilegal. E a cifra é exigir de vizinha também. Passou, está? Correto. E três e de lá, como um ministro, quando quer dizer na tínua, quando você não está boba, tem um ING título, quando você sabia, está? Mesmo que ele trazia impulso de informação, supostamente, bem de lá, mais coisa com toda a gente, na direção, na tínua, não tem certa informação, mas não está correto, que ele está limpo, que ele não tem ilegal, que ele está safe para o bolo, e isso mais, muito bem o que mais lê. Comporta possível, com o Sr. Cooper, seu отделamento, Departamento de Valeu do Bar, está eixando um EOC, um permito para o bolo, apenas dois minutos passaram, então aí vai ter um vice-companhão, não está fechado. que não está beijando com ele.